Jogando com o headset da D.Va, Goku no GTA, possível novo Bioshock e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. A EA revelou o trailer de lançamento do seu novo game de corrida, o Need for Speed Payback, que lança essa semana. O game irá conter um modo história bem semelhante à linha da série Velozes e Furiosos e ainda tem um bônus para nós brasileiros, que é a música Rap Lord, do grupo brasileiro de rap High Kais, fazendo parte da trilha sonora. Corre para conferir que Need for Speed Payback lança em 10 de novembro para o Xbox One, PlayStation 4 e PC. Se lembram que a Warner Brothers anunciou e depois adiou o beta de Injustice 2 para PC? Pois então, finalmente está disponível no Steam para ser baixado e você poderá começar a testar a partir do dia 10 de novembro. Para quem quiser jogar no PC, confere aí os requisitos mínimos e os recomendados para rodar Injustice. E aí, PC adequado ou é uma torradeira manivela? Injustice 2 lança em 14 de novembro para o PC. Que GTA é recheado de mods para colocar outros personagens a serem encarnados dentro do título, todo mundo já sabe. Mas você ficou sabendo que agora, quem entra na brincadeira é o Goku? E olha só, com poderes e tudo mais? Graças ao modder brasileiro Julio NAB, Goku agora é um personagem jogável em GTA V, que apesar de ainda estar em desenvolvimento, já é possível se teleportar e usar ataque de Ki. E aí, bora dar aquele Kamehameha no GTA? Muita gente já especulava se Watch Dogs e Assassin's Creed faziam parte do mesmo universo. Ainda mais com o fator de um personagem específico ter um papel importante em uma determinada fase de Assassin's Creed Black Flag. Assim como uma missão que envolve matar esse mesmo cara em Watch Dogs 1. A Ubisoft negou por muito tempo, alegando que era apenas uma brincadeira dentro da equipe, mas é impossível negar agora que Assassin's Creed Origins contém conteúdo justamente sobre a tal missão feita no Watch Dogs 1. Seria possível um crossover entre os jogos? Ubisoft, sua linda, fica aí a sugestão, hein? Já pensou um universo da Ubisoft onde todos os personagens estão no mesmo mundo? Seria fantástico. Aliás, pra quem jogar no PC, a Uplay está oferecendo Watch Dogs gratuitamente até dia 13 de novembro, às 2 horas da tarde no horário de Brasília. Corre pra pegar o jogo enquanto ainda dá tempo! A Ghost Story Games revelou que está trabalhando em um novo projeto e existe uma grande possibilidade de ser um jogo inédito da série Bioshock. O estúdio estava buscando membros para trabalhar em um novo game do gênero Immersive Sim, que é o mesmo que inspirou os games da franquia Bioshock. Alguns dos requisitos da vaga seria experiência em games com mundo aberto, semi-abertos ou FPS. Claro que pode não ser nada de más ou ser outro título qualquer, mas aquela esperança de um novo Bioshock está palpitando aqui no peito. Você achou que a sua carteira não iria chorar hoje, né? Achou errado, meu amigo. Principalmente pra quem é fã da gamer Kawaii do Overwatch. A Razer revelou a linha de produtos inspirados na D.V.A. para os Pro Players, assim como ela. A linha contém um mousepad, um mouse e um headset, que são uma coisinha linda. O mousepad e o mouse já estão listados nos produtos da Blizzard, sendo o mousepad por 20 doletas ou cerca de R$ 65,00. O mouse custando 60 doletas ou cerca de R$ 200,00. Porém, o headset com o nome de Mecha ainda não tem especificações técnicas ou um valor revelado. Comecem a parcelar o ringue de vocês aí, que com certeza vai ser uma fortuna esse kit completo. Para mais notícias do mundo dos games, é só te checar o Central Point, optado todo santo dia ao meio-dia. E para mais um mundo dos games, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.